Oi, o meu nome é Fernanda Keller, eu sou dubladora e eu dublo a personagem Ender da novela Fruto Proibido. Eu tô aqui pra desejar os meus parabéns pra Zap Novelas, que tá fazendo 10 anos, desejar muito sucesso pra vocês e dizer que eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa história. Um beijo, os meus parabéns Zap Novelas! Parabéns Zap Novelas. 10 anos a pensar em si.